Hoje neste voo no avião da Azul de Campinas a Confins, em Belo Horizonte, eu estou aqui no banheiro da aeronave para mostrar para vocês como é o banheiro deste avião. Um avião com 120 passageiros, funciona assim, aqui você lava a mão, você só dá uma pressionada, aqui é o vaso, funciona assim, está ali o papel higiênico, os rodos, aqui é a porta. Aqui o teto, que você pode ouvir o comandante, funciona assim, este é o banheiro desta aeronave. Aqui a cabine, o piloto entra por aqui, nesta porta, eu acho, então é isso aí. Aqui tem um... Então é esse aí, o banheiro da aeronave. Azul, grande abraço e não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, Marcelo Braga Oficial.